e fala galera nelson iosef aqui é isso aí galera nelson iosef aqui mais uma vez o seu canal de perfumes tester hoje eu tô com um perfume aqui para vocês que você pode comprar aqui neste canal também você pode estar adquirindo neste canal nesse telefone que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo tá não se esquece de se inscrever no canal não esquece de deixar aquele like tá hoje eu vou estar falando sobre um perfume esse perfume aqui é uma caixinha tester tá você que não liga para apresentação do perfume você que vai catar o perfume vai abrir vai pegar a caixinha vai jogar fora então esse é o seu canal de perfume tá esse é o canal para você economizar esse é o canal que você vai conseguir comprar aquele perfume que você quer que você sempre quis e vai pagar bem mais barato vai ter um aí um descontaço aí tá para muitas pessoas 80 reais 100 reais 120 150 reais não faz diferença mas para muitas pessoas faz assim como para mim também faz né economizar nunca é demais é demais tá certo hoje eu vou estar falando um pouco sobre este perfume aqui é um chanel egoíste platino é um perfume que pessoal e aí e aí e aí logo de cara você já vê que é um perfume fresco e aquático e e aquático aromático fresco a gente vai estar falando mais sobre dele aqui dessa maravilha que é esse perfume aqui que você pode estar adquirindo aqui. Para você que não sabe, esse é um canal de perfume tester. Mas, muitas vezes você pode adquirir um perfume também aqui, na embalagem original, como no caso desse perfume aqui. Pessoal, que perfume! Alguém tem um palpite que perfumei esse aqui? Olha só! Esse aqui é um Prada Lhoma Intense. É considerado aí um dos melhores Prada. Olha a caixa desse perfume. Ela é toda texturizada. Vem escrito Prada aqui, não sei se dá para ler. Em relevo, né? Como se fosse timbrado. Ele vem... A caixa vem de um jeito aqui, um berço. Apoia o perfume. O perfume nem balança lá dentro, pessoal. Na hora que fecha aqui, a caixa abraça aqui também a tampa. Olha que legal. Eles fazem tipo de um mecanismo. Você pode estar adquirindo esse perfume aqui no canal. Olha só que perfumaço. Só que é um perfume mais forte para estar usando nesse frio aí. Você pode estar adquirindo esse perfume aqui original, na caixa original, nesse valor aqui. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o telefone também, tá certo? Para você estar adquirindo o seu perfume. Mas vamos continuar falando dessa maravilha aqui, ó. Que é o Chanel. Vamos lá? Eu vou estar lendo agora um pouco sobre esse perfume e o que ele tem, sobre as notas dele, tá? Ó. Madeiras, especiarias e âmbar. Mandarina, coentro. Ele abre com notas calorosas e envolventes da rosa da Turquia. Olha só. Associação da madeira de sândalo da Nova Caledônia, da baunilha de Madagascar e da semente de ambreta. Proporcionam um rastro sensual e oriental. Agora você imagina um perfume que tem um rastro oriental, amadeirado, com âmbar e essas notas aqui de sândalo. Especiarias. Imagina, baunilha. É um perfume muito gostoso. É um perfume que ele me lembra. Ele me lembra um lugar. Ele me lembra você estar de férias, por exemplo. Estar num local assim, ó. Igual essa imagem que eu vou colocar aqui. Para vocês verem. Ele me lembra um lugar desse. É um perfume assim com cheiro... Cheiro da riqueza. Tá? Falando claramente. O cheiro da riqueza. Com frescor. É engraçado que ele não tem limão, ele não tem flor de laranjeira, mas é um perfume que passa assim um frescor muito grande, muito intenso. E apesar de ser um perfume fresco, um perfume, assim, aromático, ele é um perfume muito sedutor. Muito, muito, muito sedutor. É um perfume aí para... Você pode estar passando aí, assim, após um banho para um jantar. Um jantar, assim, a luz de velas. Aquela coisa, assim, aquele clima de calor. Tá? Cai muito bem. Muito bem. Não que no inverno não seja bom. Eu acho que... Eu acho que um chanel, ele cai bem em qualquer estação. Qualquer estação, ele cai bem. Tá? Então, eu vou estar deixando para vocês o valor. O valor desse perfume aqui. Que você pode estar adquirindo aqui no canal também. Entrando em contato com a gente aí. Tá certo? Você que gosta de perfume importado. Você que gosta de perfume e não liga para a caixa. Às vezes, né? A caixa é o de menos para você. Mas, também, é como eu disse. A gente também tem perfumes na caixa original. Que é o caso desse Prada aqui. Tá? Esse Prada também nós temos aqui no canal. Tá certo? E se foi um vídeo mais curto. Um vídeo aí para... Para mostrar mais uma... Mais uma beleza que nós temos aqui. Que é o chanel... Egoíste Platino. Tá? E nós também temos a outra versão. O Egoíste. Você tem o Egoíste e o Egoíste Platino. Tá? Você que gosta dessa fragrância aqui. É só entrar em contato aí com a gente. Que a gente... Tá mandando para você aí. Você que mora em São Paulo. A gente pode estar combinando um lugar para fazer a entrega. É claro que a entrega... A entrega a gente vai estar combinando aí um valor. Tá certo? Nelson Youssef. Até o próximo vídeo. Prada Egoíste. O Egoíste se impõe como um perfume de um homem cuja força sedução reside em uma personalidade forte, independente e distante. Uma personalidade descompromissada e fascinante. Ele é um eau de toalete, pessoal. Oferece uma perfumação generosa e deve ser vaporizado diretamente por dentro das roupas e na pele. Para uma perfumação intensificada durante todo o dia. Essa é a proposta do Egoíste. Você pode vaporizar nas roupas também, por dentro das roupas e diretamente na pele. Ele segura o dia inteiro. Não perde não, perde o seu aí para a gente. Nelson Youssef.